Na base, na Copicrest, no Cartão do Sul, está retirando a bandeira do Ministério lá de cima, porque graças a Deus, graças à ajuda de todo mundo, a gente conseguiu uma prorrogação do contrato por mais três meses, então a desocupação está sendo feita, por enquanto são três meses, mas são três meses de negociação, a gente tem estado conseguindo um contrato novo, garantindo aqui o nosso espaço, tendo a certeza de que a luta não foi em vão. O MNCR está saindo daqui com a desocupação, mas sempre nos nossos corações e dando presente, transformando, formando a gente, garantindo que aqui agora é uma base orgânica do MNCR. Eu sou a Thalita, para quem ainda não me conhece, eu só quero agradecer a tudo que foi feito pelo MNCR, todo mundo que sempre teve parceiro com a gente, não tenho palavras para descrever tudo o que eles fizeram pela gente, todo o apoio, toda a formação, todo o conhecimento, e dizer que por mais que eles estejam desocupando a nossa base, eu tenho orgulho de dizer que está no meu coração e vai ficar no meu coração para sempre. Eu sinto, apesar de eles estarem desocupando, que eu acho que é necessário, e por um lado me deixo extremamente feliz, porque é uma conquista, eu sinto o meu coração, como se parte dele estivesse indo embora também. Mas estou muito feliz pela conquista, tenho certeza de que é só o primeiro passo, quer dizer, mais um dos primeiros passos para uma história muito maior. Por tudo que ele fez, por tudo que ele se gerou pela gente, eu estou muito grata, porque quando eu entrei aqui, era um negócio muito, muito louco mesmo. Você entrava, trabalhava, você não podia ter liberdade, você não podia fazer nada, e graças a eles a gente tem a liberdade, agora todo mundo tem opinião, tem expressão, pode falar o que fez, então eu quero só agradecer, ligada de verdade. E eu estou muito grata, cada dia que passa eu agradeço muito mais a eles, e não fossem eles, na nossa vida, Deus, primeiramente, nós não estaríamos aqui, todo mundo reunido, lutando por essas famílias, essas 23 famílias, de coração. Eu sinto muito de eles se retirarem de total, porque é obrigatório, né? Mas agradeço muito, todos os nossos, de coração, tá? Hoje, primeiramente, aqui, queria agradecer a todos os cooperados aqui da Copa, do Tresk, que juntos, unidos, a gente fica em pé, e dividido a gente cai. E a partir de hoje, que conseguimos aí vencer a nossa batalha, né? E que continuamos sempre unidos, um por todos, todos por um. E quero agradecer também ao Movimento Nacional dos Catadores e Materiais Encicláveis, que é muito bom eles estarem aqui, ocuparem a nossa base, estão nos ensinando bastante coisas, e hoje estão nos ocupando, mas não estão saindo. Vamos continuar aqui, porque agora eles fazem parte de nós também. E eu, Jorge Luiz, em nome de todos os cooperados, eu quero agradecer a todos e falar que eu estou muito orgulhoso de vocês, viu? Obrigado. Sem palavras, Mônica, todo mundo, os retadores aqui, nosso muito orgulho. Agradeço a todos vocês. Boa tarde, gente. Eu gostaria de agradecer as pessoas que nos apoiaram nesse momento que a gente ficou nessa ocupação aqui, nessa base, a Copertrex aqui em São Caetano do Sul. Ontem a gente conquistou o início da nossa grande vitória. Então, ontem, a gente participou de uma audiência na promotoria pública, que graças à CopSense conseguiu essa agenda aí com a promotora, e a gente ontem teve a conquista o seguinte. O moço do Saez, como é o nome, Thalita? Rodrigo Toscano. O Rodrigo Toscano, onde participando da audiência, ele falou que iria prorrogar por mais três meses esse contrato aqui com a Copertrex. até que a gente se organizasse de outras formas aqui para mais para frente e futuramente a gente fechar um contrato decente, mais decente do que o que já tem. Não que não seja bom, tá, Seu Rodrigo? É um maravilhoso contrato, mas a gente quer dar uma melhoradinha ainda. Então, a gente gostaria de agradecer a todos os munícipes de São Caetano que nos ajudaram, que colaboraram com a gente, que compartilhou nossos vídeos. Porque se não tivéssemos ido para a mídia, a gente não tinha conseguido ir para a audiência pública, porque a gente não tinha conseguido o que nós conseguimos, que foi esse prorrogamento do contrato. E assim, a gente está no local, aqui que a gente colocou o nome de sala proibida, porque aqui é onde São Caetano do Sul faz a educação ambiental. Olha, Seu Rodrigo, a gente vai estar desocupando, vai estar tudo bonitinho, tudo limpinho, a gente vai deixar a sala tirindo. Não vamos mais fazer nossas reuniões aqui, por enquanto. Aqui, gente, é onde a gente faz a nossa assembleia, tá? Aqui é a assembleia direta, porque tudo na Copertest é liberado em assembleia geral. Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos nós cooperados, porque foi graças a garra dessas pessoas que não deixaram de lutar pelo seu trabalho, que a gente conquistou essa pequena vitória, tá? De prorrogar por mais três meses. Mas o MNCR está desocupando, mas aqui se tornou uma base orgânica. Base orgânica é pro resto da vida, tá? Então, fiquem sabendo, o MNCR continua presente na base. A todos os envolvidos nessa manifestação, nesse pedido de socorro, nesse pedido de ajuda. Agradecer a Coopstante ABC, que ajudou muito a gente a conseguir essa audiência, essa conversa com a promotoria. Agradecer a promotoria pública por ter atendido a gente, ter se disponibilizado para atender a gente. Quero agradecer ao Fábio, de toda a minha produção, Fábio Luiz Cardoso, nosso assessor, que a todo momento a gente corre pedindo ajuda e ele prontamente se coloca à disposição. Então, assim, é sem palavras para agradecer. Sem palavras para agradecer o quanto a gente está grato ao Movimento Nacional dos Catadores, que ensinou para a gente que a gente tem voz, que a gente pode fazer, a gente pode acontecer. E que, assim, o meu coração, ele pode falar e ser ouvido. Eu não preciso só dizer que eu estou aqui trabalhando, eu estou triando e é isso, não. Meu coração fala. E tem gente pronta para escutar ele. Tem gente que nem eu, que me escuta, que luta comigo e que me ajuda. Eu só tenho a agradecer. Do fundo do meu coração, agradecer em nome da cooperativa, em nome de todos os cooperados, que, assim, eles plantaram a sementinha do amor no nosso coração e que vai gerar muitos e muitos frutos porque eles estão saindo da base, mas não está saindo de dentro da gente. Jamais. Jamais. MNCR! Presente, gente, presente! Sempre, sempre, sempre! Quem sabe andar nessa rua vai em frente Pois atrás é que vem gente Diz o dito popular E quem caminha na linha da esperança Arrasta o pé, balança Trança na dançada E se chega a quem diga Olê, 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 olá Catador de norte a sul E de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir E se unir é reciclar A quem diga Olê, 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 olá Catador de norte a sul E de acolá Nessa marcha sem parar Caminhar é resistir E se unir é reciclar MNCR! Presente, presente, presente! Sempre, sempre!